No vídeo de hoje estamos em mais uma batalha de construção E eu vou trollar meu amigo McFly Instalei um mod que me permite ficar pequenininho E com isso eu posso minerar mini bloquinhos, posso montar armadilhas e muito mais Talvez essa seja a trollagem mais engraçada que eu já gravei JP, o primeiro tema da batalha tem que ser algum animal do jogo, tá bom? Combinado, já tá valendo então hein, vamos nessa Eu vou construir uma raposa, inclusive já separei todos os blocos Vou começar fazendo a pata dela, que é da cor preta E começar a subir a perna E vai ser da cor preta com cor laranja também Tenho certeza que vai ficar muito bonito Pra começar, a primeira trollagem que eu vou fazer nessa batalha É ficar pequenininho e ir lá do outro lado do mapa Pra ver o que é que o McFly está construindo Vou tentar fazer uma construção idêntica dele Pra isso eu vou ter que quebrar alguns mini bloquinhos dessa parede Assim vou conseguir chegar lá Mas são muito mini bloquinhos Será que vai dar certo mesmo? Tá demorando muito Eu acho que eu consegui chegar E o McFly está construindo uma raposa Essa construção é muito grande Vai dar trabalho pra mim copiar Mas vai ser engraçado ver a reação dele Quando as duas construções estiverem idênticas E eu tô tão pequeno Que ele nem tá me vendo aqui A minha raposa tá ficando muito legal Falta apenas alguns detalhes aqui na orelha E no pescoço também Vou colocar um pouco de pelinho branco É melhor eu voltar lá do outro lado Porque o McFly tá cada vez fazendo alguns aprimoramentos na construção Eu preciso agilizar aqui também o trabalho Tô quase lá Beleza! Tá na hora de voltar ao tamanho normal E começar a construir Os materiais necessários são blocos de concretos Da cor laranja, da cor preta e também da cor branca Certo! Faltam só os últimos detalhes E eu acho que a raposa tá pronta Deixa eu só conferir se o McFly adicionou mais alguma coisa Porque tem que ficar idêntica mesmo, né? Certo! Bom, parece que tá igual E agora pra finalizar Falta apenas colocar esse detalhe em branco E agora sim! Minha raposa está finalizada! Olha que legal! Quer dizer então que o McFly colocou mais um detalhe ali Beleza! Eu tenho que fazer igualzinho Voltando ao tamanho normal E agora vamos fazer esse mesmo detalhe bem aqui Foi onde o McFly tinha construído E eu acabei de finalizar a construção McFly, já terminei minha construção É só um segundo, JP Que eu tô pensando no último detalhe Que eu vou colocar agora, tá? Quer dizer, eu também ainda não terminei não Falta mais um detalhe que eu vou colocar agora também Essa foi por pouco Deixa eu ver o que é que o McFly tá adicionando na construção dele Esses carpets estão dando um toque todo especial pra minha raposa Parece os pelos dela Quer dizer então que o McFly tá colocando alguns carpetes Isso tudo acaba funcionando como se fossem os pelos da raposa Eu vou fazer a mesma coisa Só cobrir todos esses blocos com o carpete laranja Agora sim eu terminei JP, finalizei a minha construção É, eu também McFly Então, beleza Vem aqui ver como é que ficou a minha Eu espero que você goste, né? Porque foi bem complicado, muito difícil, sabe? Eu pensei na ideia de construir uma raposa, né? Que é um animal muito fofinho aqui do jogo Não, não, pera, pera JP, eu também pensei em fazer uma raposa Como é que isso é possível? Nossa Que legal, a gente pensou no mesmo animal Deixa eu ver como é que ficou a sua construção de raposa Nossa, McFly, você copiou a minha? É isso? Não, não, você copiou a minha A gente fez uma construção idêntica Nossa, isso é quase impossível Isso é quase impossível É, realmente Todos os detalhes estão iguais Até mesmo os pelos feitos com blocos de carpete Que incrível Tudo está igual nos mínimos detalhes Então aconteceu um empate aqui O tema da próxima batalha vai ser Construir o novo mob do Minecraft 1.20 O Sniffer Já selecionei os blocos necessários Já vou começar com tudo O do Sniffer é um bicho muito engraçado Ele tem três patas As seis patas já estão prontas Parece até uma centopeia Agora é só fazer aquela parte de cima Que é da cor verde Antes de ir para a próxima trollagem com o McFly Eu vou pelo menos tentar construir esse mob Vou construir de um jeito bem simples Eu sei que ele tem seis patas Então é só colocar esses blocos aqui E eu estou utilizando esses blocos de lã Porque ele é um animal muito peludo Inclusive pode ser que o meu Sniffer Nem ganhe essa partida Porque o meu foco é ficar pequenininho E trollar o McFly E eu já estou pensando em qual vai ser Essa próxima trollagem Meu Sniffer está ficando quase pronto Eu fiz alguns detalhes aqui na parte de baixo E o rosto dele está praticamente concluído Falta apenas começar a fazer A parte amarela do rosto Que é o focinho dele Galera eu já estou aqui do lado Da construção do McFly E ele está muito adiantado E eu ainda não estou nem na metade Da minha construção Eu preciso dar um jeito de atrasar ele Por isso que eu vou colocar Algumas bombas pelo mapa Assim quando ele acabar pisando Em alguns desses itens as coisas vão explodir E até ele entender o que é que aconteceu aqui no jogo Se é um bug ou sei lá Eu já vou estar finalizando a minha construção também Eu espalhei várias bombas Elas estão por toda a parte E o McFly continua construindo Ainda não percebeu nada Deixa eu voltar lá pro outro lado As orelhas do Sniffer já estão feitas E o que é isso? O que é esse negócio aqui no chão? Tem mais aqui do lado? Oxe Que negócio estranho não? Explodiu? O que é que está acontecendo? Agora eu vou ter que construir tudo isso Não, não, não E tem mais algumas por ali Como é que eu vou tirar tudo isso sem explodir? Será que se eu chegar perto bem devagarinho Sem a bomba perceber e quebrar bem rápido É Ela ainda explode Tenho que pensar em algum jeito de tirar essas bombas aqui Porque desse jeito eu não vou conseguir terminar a minha construção O meu Sniffer está quase pronto Falta só aumentar um pouquinho o tamanho da orelha E eu acho que agora eu tive tempo pra finalizar tudo Pra deixar ele ainda mais em 3D Eu vou colocar esses blocos de lã aqui em cima E talvez esses carpetes Dê um tom de cor um pouco mais legal pro nosso móvel Com essa tesoura eu posso chegar perto da bomba Cortar o fio certo e agora sim tirar ela daqui Agora ficou fácil Essa é a última Pronto JP, você terminou a sua construção? Eu acabei de finalizar, McFly Tá muito legal Como é que ficou a sua? Deixa eu ver Vem aqui ver, olha só Esse é o Sniffer Ficou muito bonitinho Fala aí JP, ficou bonitinho Mas assim Podia ter caprichado mais Vamos combinar Rô louco, McFly Tentei caprichar o máximo nesse Sniffer Eu tô feliz com o resultado É, por acaso Enquanto eu estava construindo Apareceu algumas bombas pelo chão? Não, não apareceu nada Foi super tranquilo construir Ah, lá do meu lado apareceu um monte de bomba no chão Atrapalhou um pouco Mas no final eu consegui terminar o meu Sniffer Dá uma olhada Seu Sniffer ficou bem legal É o maior Sniffer do planeta Realmente tá incrível, McFly Mas assim Você disse que tinha umas bombas Eu acho que deve ser bug Bug do seu Minecraft É, acho que é bug Aham É, acho que só pode ser isso mesmo O tema da próxima batalha de construção É nave espacial Então vamos lá A minha nave vai ser da cor branca É lógico que eu tenho que fazer ela voando, né? Senão não é uma nave espacial E eu sou muito fã de Star Wars Então eu tenho certeza que a minha nave vai ficar muito melhor do que a do JP Se eu usar só esse bloco da cor branca Vai ficar muito sem graça Então vou utilizar esses blocos de tijolos Pra dar uma diferenciada A minha nave tá ficando bem legal Já montei uma estrutura Inclusive ela já está voando E é claro que vai ter um lançador de mísseis equipado, né? Eu só preciso construir esse lançador de mísseis Os dois lados já estão equipados com eles Se eu colocar um na parte de cima Eu acho que vai ficar ainda mais da hora Parece que é algo super tecnológico É só repetir a mesma construção desse lado Pra ter um detalhe legal e ficar ainda mais futurista Eu vou utilizar alguns vidros Porque assim fica maneiro demais Olha só isso Nessa parte da nave Eu vou fazer a mesma coisa Mas com blocos de vidro azul, ó Desse jeito Acabei de perceber um pequeno defeito Aqui desse lado tem que ficar igual Na realidade eu percebi um super defeito A minha nave tá torta Vocês estão vendo a diferença de um lado pro outro? Mas não tem problema Isso não tá estragando não Aqui na parte da frente Eu vou colocar um vidro escuro Como se fosse a cabine da nave E agora é só aumentar alguns blocos aqui Pra parecer um avião mesmo, né? Lembrar um pouco um avião Ou algo do tipo, ó É uma nave espacial futurista Que lembra um avião E que infelizmente está muito torta Mas enfim E agora? Deixa eu ver como é que tá ficando a construção do McFly E também aproveitar pra fazer mais uma trollagem Pra dar um detalhe especial Vou colocar antenas do lado de trás da nave Pra ficar bem diferente Com esse bloco vermelho em cima Olha que legal Aparecendo um negócio de outro planeta Não queria falar nada não Mas a nave do McFly tá bem simples Porém agora ele tá aprimorando Com alguns canhões também O que ele não sabe É que eu tenho esse bloco de TNT E é nada mais nada menos Do que uma dinamite de lava Isso talvez até ajude a construção dele A ficar mais legal Eu só vou ter que acionar E sair correndo Um, dois, três e... Foi acionada Eu preciso correr daqui pessoal Foge, foge, foge Vai explodir, vai explodir Nossa E que é isso? O que foi que aconteceu aqui Do nada Surgiu um montão de lava Embaixo da minha nave Galera, não acaba por aí Eu vou testar agora Essa TNT amarela De relâmpago Talvez isso faça Com que a nave do McFly atire laser O que é aquilo voando? Eu tô vendo um pontinho ali na frente Será que é um mosquito? É um novo mob do Minecraft? Parece um mosquitinho Olha isso O McFly tá muito perto de mim Será que ele tá me vendo Ou desconfiando de alguma coisa? Deixa eu colocar a dinamite bem aqui Beleza? Ela ficou um pouco abogada O que é isso? Não, não, não Eu vou sonar aqui O que será que vai acontecer? Não, para com isso O que é que tá acontecendo? Ai, ai, ai O que é isso? JP? JP? Bugou O mod bugou Eu voltei ao tamanho normal Mod? É o tamanho normal? Como assim? O que? Então McFly Meio que esse vídeo todo Eu tava tentando te trolar Sabe? E aí Eu que coloquei aquelas bombas Essa lava também? É lava É tudo A raposa tava idêntica Porque eu fiz uma passagem secreta Aqui na parede Quer ver? Ela tá aqui desse lado É que agora entrou lava Mas tem uma pequena passagem secreta Em compensação A sua nave ficou muito legal É melhor que a minha Eu acho Mas olha Pelo lado bom É que essa lava Deu um efeito legal Parece que a sua nave Ela tá lutando Em um planeta Que é laranja Ou algo do tipo Sabe? Tá da hora Eu gostei da sua nave também McFly Foi bem criativa E essa dinamite relâmpago Fica top também Parece que a sua nave Tá tirando laser Não, não, não Mas olha só Olha só Parece que sua nave Atirou um raio Um monte de laser aqui Sabe? É O efeito É legal o efeito Gostei Essa trollagem Foi muito engraçada E até o McFly Acabou se divertindo No final do vídeo